A jornada 26 da 1ª Liga 14-15 traz um Porto em perseguição de liderança até o Estádio da Madeira para afrontar o Nacional. A derrota do líder, pouco antes, dava uma motivação extra ao visitante e o gol de Telho, ainda antes do intervalo, deu uma importante vantagem ao bloco do Porto. Mas o Nacional não baixou os braços e o respondeu na segunda parte através de Wagner, que fez o empate aos 62 minutos. A igualdade manteve-se até a final, com os alvinegros a contrariarem o favoritismo adversário, conquistando assim um importante ponto.